Puta que pariu, Nick! Mano, que sorte, velho! Vou mostrar uma coisa pra vocês hoje. Cara, eu tive muita sorte. Olha isso aqui. Mano, ganhei mago de gelo no baú, cara, da coroa, velho. Mano, você sabe qual que é a chance de ganhar isso? Cara, é muito difícil, velho! Quando eu vi aquele bagulho piscando, eu falei, caraca, mano, ganhamos mago de gelo. Então tá aqui, ó, maguinho de gelo na conta do Play Insano, beleza. E a gente também tem aqui, ó, um baú do clã pra abrir. E, mano, eu como eu tô muito cagado hoje, eu acho que é melhor eu dormir um pouquinho e vir aqui amanhã pra gente poder tá abrindo esse baú junto com vocês, beleza? Então, bora lá! Seguinte, galera, eu sou o Nick e, mano, hoje eu tô aqui pra trazer um deck muito bom pra vocês. E como vocês viram aí, eu ganhei uma cartinha lendária, mano, abrindo um baú de ouro, cara. Então a gente vai também tentar aqui ganhar outra carta lendária abrindo o nosso baú do clã. E depois vamos trazer aqui um deck muito top. Então já mete o dedo nesse like. Vamos bater uma metinha aí de 6 mil likes daquele jeito insano, daquele jeito que vocês gostam. E o próximo vídeo aí, não sei se eu vou trazer esse, vou trazer o outro depois, não sei. Eu vou tentar bater o meu recorde de troféu. A gente tá treinando muito. Então, bora lá! Estamos aqui no jogo e, velho, mano, 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 olha esse deck aqui. Eu tirei do top Goblau, tá? Goblau, eu tô até falando japonês aqui. E, mano, esse deck tá muito bom. Então eu falei, não, eu tenho que trazer esse deck aqui pra rapaziada que eles vão gostar demais. Por isso, eu já coloquei o óculos super insano porque esse deck tá insano. A gente vai testar ele aqui no grande desafio, até porque o meu deck não tá nível batalha, né? Nível, é, batalha misto... Até porque o meu deck ainda não está de nível batalha mistosa. Então a gente vai vir aqui no grande desafio. Clicamos aqui em participar agora e vamos pra essa batalhinha tentar rebentar o Dourado, mano. Vamos batalhar aí contra o Dourado. E, velho, qual é a pegada desse deck? É colocar simplesmente... Opa, velho! Cabana de Goblins, cara. Ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Beleza? Mano, qual que vai ser a pegada aqui? Mano, vamos tentar levar logo essa X-Bow. Já levamos a X-Bow e beleza. Ele me surpreendeu aí com essa X-Bow de cara, mas vai ser muito bom porque a gente tem a P.E.K.A. aqui. Eu acho que ele tem a Arqueira também. Pode ser que a Arqueira atrapalhe um pouco a nossa jogada. Vou esperar essa Mini P.E.K.K.A. vir um pouquinho. Caraca, mano. Eu fiz merda, velho. Eu fiz merda. Eu coloquei a Mini P.E.K.K.A. errada. Cara, esse deck é muito bom. Só que... Ah, velho. Eu sou muito noob. Como que eu quero ensinar um deck pra rapaziada se eu mesmo não sei jogar? Vamos lá, vamos lá. Agora eu coloco a P.E.K.K.A. P.E.K.A. Com aqui, ó. Beleza? Empurro ali não deu muito certo pra ele. Agora a gente comba aqui com o Mineiro. E, velho, olha que maravilha! Bom, o Mineiro vai atacar ali bastante a torre. Eu acho que a P.E.K.K.A. vai dar uns dois hits ali na torre. Quase que deu dois hits. E eu vou tentar atrair aqui esse Mega Servo pro outro lado. Beleza? E eu fiz merda de novo. Hum, caraca, mano. Caraca, mano. É. Já perdemos uma torre no estilo Mega Insano. E como não ensinar a usar um deck? Mano, esse vai ser o vídeo de hoje. Olha só. Olha a paulada que a gente tomou aqui, cara. Nossa, velho. Eu tô ensinando a como não jogar. Bom, enfim, né? Vamos lá. Eu ganhei uma cartinha lendária. Isso aí que importa. Eu tô feliz pra caramba. E a gente tá aqui, ó. Colocou a cabana. Beleza? Ele acho que vai ficar só segurando ali. Tá. Colocar o Mineirinho aqui. Mais veneno. Beleza? Mano, ele parou de jogar? Ou ele tá deixando a gente ganhar? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Vamos lá, vamos lá. Colocar aqui, ó. Mineirada. Beleza, beleza. Mineirada vai levar ali. 18 segundos. Beleza. Já levamos aqui. Então vamos colocar aqui novamente a cabana. Enquanto isso, a gente vai levando ali a torre dele. Mano, ele quer levar no foguetão agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos com tudo pra cima dele. Velho, distraiu aqui a minha beca, mano. Ai, caraca. Vamos botar o Mega Servo aqui. Beleza? Minerada aqui. Mano. 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 Ferrou, cara. Ferrou. Eu tô sentindo que ele vai levar, gente. Vai levar. Mais um. Cara, ele só falta girar o deck, velho. Só falta girar o deck. Não. Três coroas com isso eu não aceito, velho. Eu não aceito. Mano, isso. Vai. Vai. Puta de pariu. Beleza, cara. A gente cagou aqui na jogada. Mano. É sorte que ele não sabia jogar direito, tá? Ele deixou a gente aí. Acho que ele moscou o elixir. E, mano. A gente vai aqui, então, agora abrir o nosso baú da coroa. Beleza? Aí veio o corredor. Vamos aqui, agora, abrir o baú de prata. E, cara. Agora a gente vai abrir o nosso baú do clã, mano. Bom. 1.620 de ouro. 10 canhões. 39 esqueletos. 10 bolas de fogo. 95 morteiros. 97... Ah, mano. Eu achei que ia vir lendária, tá? Nunca vem lendária pra mim nesse baú, cara. A gente já é o terceiro que a gente abre aqui. Gravando. E não vem lendária. Bom. Então, vamos jogar novamente aqui. Gente. Vocês precisam entender que esse deck aqui é bom. O que acontece é que eu não estou muito acostumado ainda a jogar com ele, tá? Eu cheguei em 9 vitórias. Sem perder lá naquele maldito torneio de 20 vitórias. Bom. Comecei aqui com o mineiro. Só pra ver o que ele tem de deck pra cima da gente. Ai, veneninho. Vai, 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 vai. Beleza. Conseguimos cauterar ali pelo menos. Aquele espírito de fogo. E ele não veio pra nossa torre. Os outros colocam mineiro sempre aqui, né, cara? É um negócio muito óbvio. Fica até feio, filhão. Vamos lá. Dá um hit pelo menos. Ah, mano. Era. Eu só queria um hit. Então, vamos acumular goblins aqui. Beleza. Depois... Opa. Troncada. Troncada aqui. Fluiu. Nossos goblins vão sair já mortos ali por causa do veneno. Opa. Aquele ali não saiu. Então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos colocar o mineirinho aqui. Olha ali. Beleza. Mineirinho. Veneninho aqui. Já pra fazer aquele efeito. E dar aquele dano marotão. Ali naquela cabana fornalha, né? Aquela cabana fornalha. É. Eu novamente inventando aqui um decks, né? Novos. Cartas novas. Olha. Novamente ele aqui. Só que travou ali os meus goblins. Você tá vendo que o lag é filha da mãe. Ferra a gente ali. E, mano, a gente vai ter que ficar levando nessa história aqui mesmo, tá? Vamos botar a cabana novamente aqui. Mineirada agora atrás da torre. Só pra dar aquela confundida nele. Beleza. Bom, eu acho que vale a pena a gente colocar o feitiço agora. Vamos colocar o feitiço agora. Porque a fornalha ia brotar ali. E a gente vai acumulando goblins aqui. Eu vou fazer o seguinte. Mago elétrico. Troncada. Beleza. Conseguimos aqui parar o push dele. E a gente ainda está com uma vantagem. Eu vou colocar o mega servo que ele vai segurar o cavaleiro. E agora eu vou colocar aqui, ó. Veneno. Vai. Se ele colocar isso aí que eu imaginei. Se ele colocasse ali os moncegos, a gente ia levar ele ali facilmente. Bom. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui atrás mesmo. Tá. Já tiramos o agro ali com o mago elétrico. E, mano. Agora é só botar a minerada aqui. Veneninho. Beleza. E já levamos essa torre, cara. Já levamos a torre. Já levamos a partida também. Opa. Caguei aqui na última... No último time. E, mano. Conseguimos aqui levar essa partida de boa. Sem dar range. Sem fazer nada. O outro ali. Eu achei que eu ia dar uma paradinha assim. Eu ia dar um range. E olha só o óculos. Óculos super insano. Funcionando. Vamos batalhar mais uma vez aqui. Só pra mostrar que eu não estou ganhando na cagada. Que esse deck é bom. Na verdade, eu tô ganhando na cagada. Porque o deck é bom mesmo. Tá me ajudando. Bom. A gente vai jogar aí contra o EZT4. E a gente vai usar aqui a nossa cabana novamente. Era pra eu não ter colocado um pouquinho mais pra frente. Por causa de um futuro corredor aí. Hum. Mago de gelo. Cara. Mago de gelo me lembra... É... X-Bow, cara. X-Bow me lembra corredor. Me lembra mineiro. Me lembra um monte de desgraça. Vamos lá, vamos lá. Veneninho aqui. Vai. Faça efeito, veneno. Faça efeito. O que que eu falei? Deck de X-Bow, cara. Me lembrava deck de X-Bow. Bom. Eu acho que agora a gente vai dar um dano maneiro aqui. Tá. Eu vou... Não vou deixar você encostando nessa torre. Beleza. Ainda caltera ali, por favor, esse mago de gelo. Peck. Na cabeça. E já levamos ali. Enquanto a gente fica dando aquele dano chatinho. Ele só com os goblers de bobeirinha. Tá. Eu já vou colocar aqui na frente novamente. E vou colocar o mineiro aqui. Por que não? Mineirada. Feitiço aqui de veneno. Tá. Feitição. Vamos tentar unagrar essa parada. E, mano. Ele agora ferrou com a gente, cara. Ferrou com a gente. Por quê? Essa... Essa X-Bow aqui no meio. Ela consegue pegar a nossa cabana. E ele vai ter duas X-Bow na partida. Você vai ver só. E ele vai mudar pra defesa. Pra tentar girar o foguetão pra cima da gente. Só que como o nosso deck é muito bom aí pra segurar a X-Bow. Eu acho que ele tá um pouco enrascado. Beleza. Beleza. Vem Pecão. Vem Pecão. Veneninho aqui pra parar tudo. E a gente vai conseguir levar as paradas todas, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vou colocar aqui o Mega Servo. E, mano. Mega Servo. Ai, caraca. Ferrou. 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 Galera. Ferrou. Ferrou o rolê. Mano. 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 Não acredito. Muda o agro. Muda o agro, filha da mãe. Pelo menos eu mudei o agro. Mudei o agro. Vamos lá. Vamos lá. Venenada aqui. Vamos tentar parar esse Mago Elétrico. Cara, esse Mago Elétrico vai ferrar o nosso rolê. Se ele colocar agora foguetão, a gente tá ferrado. Mano, lascou-se, cara. Lascou-se. Vou colocar aqui o meu mineiro. E, mano, ele e o foguetão dele já é o suficiente pra levar a nossa torre, cara. Já é o suficiente. Filha da puta, cara. Demônio. Porra. Olha lá, cara. A gente, por muito pouco, não ganha, velho. Porra, ouvir. Vai fazer barulho aí, capeta. Demônio. Porra. Dá um ódio essa porra. Eu já tenho vontade de quebrar essa porra toda. Ai, capeta. Vou finalizar essa porra por aqui que eu já tô puto. Agora, joei, mano. Sempre no final a gente tem que perder essa porra. Caralho. Foi culpa de Gustavo também. Me desconcentrou. Viadão. A porra. Viadão. Que foi isso? Ah, 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 ah